Olá amigos, tudo bom? Aqui é o Márcio Sousa, repórter do canal. E hoje estamos trazendo para vocês o conteúdo muito importante. É a reportagem na Secretaria Municipal de Belford Roche, na audiência pública sobre a lei Paulo Gustavo. Mediante o nosso Secretário Municipal de Cultura, Robson Sarmento. E com o apoio da Prefeitura de Belford Roche, nosso prefeito Maguinho. A finalidade dessa audiência pública é entender os diversos segmentos culturais e artísticos que existem no município. Bem, a diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. A cultura em si compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidos geração em geração. Como elementos culturais representativos de um determinado povo, distinguam-se língua, crenças, comportamentos, valores, costumes, religiões, folclore, dança, culinária, arte, dentre outros. O que diferencia uma cultura das outras são os elementos constitutivos, que consequentemente compõem o conceito de identidade cultural. Isso significa que os indivíduos pertencentes a determinado grupo se identificam com os fatores que determinam sua cultura. A diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem. Esses fatores de identidade distinguam o conjunto de elementos simbólicos presentes na cultura e são eles que reforçam as diferentes culturas que existem entre os outros seres humanos. Muitos pesquisadores afirmam que o processo de globalização interfere na diversidade cultural. Isso porque há um intenso intercâmbio econômico e cultural entre os países, os quais muitas vezes buscam a homogeneidade. A Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural foi aprovada em 2001 por 185 Estados-membros. Ela representa o primeiro instrumento destinado a preservar e promover a diversidade cultural dos povos e o diálogo intercultural do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Venham aqui conhecer a Secretaria Municipal de Cultura, que é a sua casa. Deixe seu like e seu comentário pertinente. Tchau, tchau.